Música 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 Pessoal, acabei de chegar aqui no quarto Terra Márcia Floribaldi Música 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 Eu já vim aqui quando eu tinha 3 anos Aqui tem muitas coisas legais E eu vou mostrar tudo pra vocês Então acompanha aí Música Música Mãe! Mãe! Bom dia, você já teve muitas muitas, mas a honra receber, você não vai descerra mais o quê? Tô apenas com a sua informação! Nossa! Tô com medo, não sei! Até o nosso tempo! Uiiiiiiii! Ai, trabalhei! Deve ser um trabalho! Vamos lá! Olha que fofa de Marcelino, a estalinha feita da mão da estalinha, olha, cara. Ai, eu não sei, você tem que cobrir. Ai, muito legal! Não, não dá muito medo! Não, não dá muito medo! Não quero ir de novo! Eu vou de novo! Eu tô de novo! Gente, é muito legal! Não, mas a mesa é sério! É sério! Eu gritei muito! Calma, não é agora. Não dá pra saber qual a hora que vai descer. Não dá pra saber! É muito legal! É legal, não dá pra saber! Ai, tô com medo de novo! Não dá pra saber! Já tô com medo! Eu vou mostrar pra saber qual a hora que vai descer. É muito legal! É muito legal! É muito legal! Eu quero ir de novo! Gente, meu Deus do céu, tá pedindo a barriga! Eu quero ir de novo! Vamos lá! Oh, eu quero ir de novo! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá mamãe! Pessoal, aqui tem uma loja de chocolate cheia de delícias, olha só! Uau! Olha só! Não são caros os chocolates aqui! Muito legal! Ó! Tchau! Tchau! Tchau!